Boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Agora nós vamos para mais uma aula Educação Socio-Emocional. Vamos lá? Então vamos lá. Educação Socio-Emocional. Então, a mãe está pedindo, filho, pega meu chinelo. Então você está respeitando. Vocês têm essas casinhas para vocês estarem preenchendo. Aí agora a casinha laranja, quando me sinto respeitado? Quando estou sentindo que eu estou sendo respeitado pelas pessoas? Então quando fazem silêncio para me poder gravar, quando fazem silêncio para me poder fazer a minha lição, um cantinho que eu tenho ali de lição? Então tudo isso é quando eu estou me sentindo respeitado ou respeitada, tá bom? Então assim, de dentro para fora, quando eu respeito as pessoas, quando eu respeito os animais, quando eu respeito o que as pessoas fazem, né? E de fora para dentro é quando as pessoas me respeitam. Minha mãe vem me perguntar uma opinião, alguma coisa para mim. Então eu estou me sentindo respeitado. Vocês vão estar recortando e colando, certo? Colando. Nesta página aqui. A parte de cima é o quarteirão, eu respeito. Então vocês vão estar colocando as casinhas ali. A parte de baixo é o quarteirão, quando eu me sinto respeitado. Então vocês vão colocar as casinhas ali. Então vocês vão recortar, tá vendo a tesoura aqui na lateral do espiral? Vocês vão recortar e vocês vão poder conversar e refletir com a família de vocês. Tudo bem? Eu agradeço a cada um de vocês. Um forte abraço. E até mais, porque vocês são muito importantes. Eu agradeço a participação de cada um de vocês.